Não, não nasci pra namorar Quais amigas eu vou pegar a arte pra pegar Fui bem melhor terminar, fui bem melhor terminar Bateu saudades da minha piroca Quais amigas viciou e agora Aprendeu que bandido não namora Faz beleza de uma vaca chota Não, não nasci pra namorar Quais amigas eu vou pegar a arte pra pegar Fui bem melhor terminar, fui bem melhor terminar Bateu saudades da minha piroca Quais amigas viciou e agora Aprendeu que bandido não namora Faz beleza de uma vaca chota Fui bem melhor terminar, fui bem melhor terminar Bateu saudades da minha piroca Quais amigas viciou e agora Aprendeu que bandido não namora Faz beleza de uma vaca chota Quais amigas viciou e agora Quais amigas viciou e agora Aprendeu que bandido não namora Faz beleza de uma vaca chota Aprendeu que bandido não namora Aprendeu que bandido não namora Aprendeu que bandido não namora Faz beleza de uma vaca chota Tchau, tchau.